Falar em história da literatura brasileira, em geral, nos traz à mente períodos remotos da nossa cultura. O barroco, o arcadismo, o romantismo e até mesmo o modernismo, que já se foi no século passado. Esses períodos são priscas eras, como diriam os mais antigos. Por esse motivo, há sempre um certo desconforto ao se abordar a literatura contemporânea, pois ela está aqui, viva e atuante. Não temos mais a copa da distância temporal, as obras completas que podem ser analisadas em sua totalidade e, principalmente, uma fortuna crítica que já tenha destilado as qualidades e posto de lado momentos menores e defeitos de um autor. De uma escola, de uma época, mas a história, parodiando Cazuza, não para, a história não para. Por isso, se faz necessário o risco de se abrir um capítulo na história da literatura chamado Tendências Contemporâneas. Será um registro de nossa época por ela mesma, procurando indicar os autores e as correntes que, no momento, acreditamos ser o futuro capítulo de nossa história literária, quando nos tornamos priscas eras para as próximas gerações. Como se pode ver, há o risco de que algumas obras possam estar sendo superestimadas, enquanto outras, melhores, relegadas a um segundo plano. E só o tempo e as depurações da crítica futura poderão fazer justiça e reparar os equívocos. No entanto, nossa tarefa continua sendo válida, pois, ao considerarmos o momento atual, estaremos deixando também uma história da leitura de nossa época. Dos nossos valores e esperanças ou desesperanças, estaremos legando para o futuro da nossa visão de mundo e de cultura, com todos os acertos e desacertos de que qualquer época é passível. Se estivermos de acordo sobre isso, então vamos nos desbruçar sobre alguns romances, contos e poemas que estão sendo publicados agora, procurando relacioná-los com as obras que vieram imediatamente antes, sempre com o intuito de observar continuidades e rupturas, e assim dar um certo sentido ao desenrolar da nossa cultura e da nossa gente. Para este módulo, tivemos também a preocupação de dar um lugar ao teatro contemporâneo, à crítica que está sendo formulada neste momento e também as tendências que as novas mídias vêm apresentando, como a internet e outras formas virtuais de expressão. Obviamente, o quadro que apresentaremos não abrange todas as obras e todos os autores do cenário brasileiro contemporâneo. O acadêmico poderá notar a ausência de alguns nomes de reconhecido valor em nossas letras. Logo, é justo considerar este esboço estereográfico ainda como um recorte, um exercício de reconhecimento e análise. Assim, com todas as ressalvas feitas, convidamos você a correr esse risco e estudar conosco a literatura brasileira contemporânea. Sendo assim, continuamos aqui as nossas aulas da disciplina de literatura brasileira, modernismo e o pós-moderno. Os conteúdos são densos, são muitas informações, mas é essencialmente interessante e pode nos levar a descobertas significativas para a nossa vida. Peço que em nossas aulas você esteja munido de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem, depois postem nos nossos fóruns Tiradúvidas ou mesmo nos nossos encontros semanais, que lá estarei presente na hora e data informada previamente. Teremos as atividades de consolidação dos conteúdos em nossa plataforma de estudos, que ao realizarem com bastante atenção, dará-lhes plena condição para realizar de maneira objetiva e clara qualquer tipo de avaliação pertinente ao curso. Vamos iniciar? Falaremos agora do contexto histórico do modernismo. O modernismo surgiu no período temporal que separou a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra, que é de 1939 a 1945. A sua origem se situa, portanto, numa época atravessada por conflitos, por revoluções, por transformações sociais profundas. Importa também lembrar que o contexto histórico do movimento modernista foi largamente influenciado pelo processo de industrialização em curso e os vários avanços tecnológicos que estavam surgindo, fruto de um tempo que se caracterizava pela busca do progresso. Estes artistas procuravam outras formas e técnicas para criar, por isso se inspiravam em correntes artísticas desistentes, como o impressionismo e o simbolismo. A partir de 1890, o modernismo começou a tomar forma enquanto movimento cultural. Um dos marcos fundadores foi a abertura da loja Art Nouveau de Sertifrinbring, em Paris. A partir do nome do local, foram aparecendo ali algumas traduções e modernismo se estabeleceu como o rótulo mais usado. Modernismo brasileiro, onde tudo começou. Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismo, chaminés de fábricas, sangue, velocidade, sonho na nossa arte. E o que rufo de um automóvel nos trilhos dos dois versos espante aí da poesia o último deus homérico que ficou anacronicamente a dormir e a sonhar. Não era do jazz band e não era do cinema com a flauta, dos pastores das arcádias e os seios divinos de Helena. Esse trecho do discurso de 15 de fevereiro de 1922, da segunda noite da Semana da Arte Moderna, do Teatro Municipal, ele faz parte de um longo discurso que foi proferido sobre intensas vaias por Menotti Delpitcher, um dos mentores da Semana da Arte Moderna em 1922, considerado o marco do modernismo brasileiro. Entre os promotores da Semana cuja proposta vinha a ser desenvolvida em 1917, destacam-se ainda Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Sérgio Millet, Guilherme de Almeida, Graça Aranha, além de muitos outros artistas embebidos das novas ideias estéticas europeias. Vista aí como a última pá de cal às agonizantes correntes literárias que vigoravam por aqui, desde a segunda metade do século XIX. O parnasianismo e o simbolismo são citados nesse período. Os artistas que se engajaram no movimento eram jovens, filhos da elite brasileira, basicamente do eixo Rio-São Paulo, mas com trânsito constante por Paris, Genebra, Lisboa, etc. Ao voltarem de suas viagens, traziam na bagagem notícias do surrealismo do futurismo, de tudo mais que se tratasse ali de aproximação, de tudo mais ali que se tratasse ali de uma literatura mais moderna. Era como se fosse uma atualização da arte no outro lado do Atlântico e serviço aí de parâmetro para poder aproximar a literatura brasileira à vida moderna. Esse espírito modernista não contaminou apenas a literatura. Praticamente todas as formas de expressões artísticas participaram aí da busca da afirmação de outros ideais estéticos, de uma nova concepção da arte brasileira. Os exemplos são vários. Na pintura, Anitta Malfatti, de Cavalcante, na escultura, Vitor Braschert, Ticinar Música, Vilas Boas, e assim sucessivamente. Precisamos lembrar que a liberdade é uma característica principal do movimento modernista. em suas mais diferentes manifestações artísticas, tanto no Brasil, tão quanto na Europa. No continente europeu, o modernismo foi um conjunto de tendências artísticas que excediam a liberdade criadora e o rompimento com o passado. Não foi diferente aqui no Brasil, onde a busca pelo novo e pela identidade local permearam esse movimento, resultando de muitas correntes artísticas. O modernismo na Europa e no Brasil resultou aí da quebra de paradigmas e dos valores tradicionais. Na literatura brasileira, as principais características do modernismo é a questão da fragmentação, da síntese, da busca pela linguagem brasileira, do nacionalismo, a ironia, o humor, a paródia, o relato do cotidiano, a revisão crítica do passado histórico e cultural, o subjetivismo, não podemos esquecer aí também dos versos livres. O modernismo aqui também, ele aparece como um movimento que prezava aí pela independência e valorização da cultura cotidiana brasileira. os modernistas, os modernistas adotaram a simplificação do discurso se aproximando aí da linguagem popular, seguindo a ausência do movimento modernista na Europa. O modernismo no Brasil preservou características como a do rompimento com a estética tradicional, a valorização da expressão artística nacional, a exploração de temáticas do cotidiano, o uso de linguagens simples na literatura, além do desejo de representar a realidade brasileira através da arte. O modernismo aqui no Brasil reuniu gerações de artistas que, embora se assemelhassem pelas características de sua obra, em alguns aspectos divergiam entre si. O modernismo deixou um legado de grande importância para a cultura brasileira. A arte moderna surgiu primeiramente na Europa, como decorrência do movimento conturbado que se vivia. Era início de um novo século e os anseios por mudanças permeavam a sociedade e o universo das artes. Desta forma, foram aparecendo diversos movimentos artísticos que buscavam romper com os padrões e tradições. Pode-se pensar que os impressionistas foram os primeiros a inaugurar a arte moderna, pois estes estavam ali experimentando diferentes meios de imprimir a realidade nas telas. Entretanto, apesar de terem sido cruciais para o desenvolvimento de novas vanguardas, eles continuavam presos ao mesmo objetivo dos artistas conservadores. Tal intenção era representar o mundo da forma mais real possível, mas trazendo inovações na forma de explorar os núnces da cor, luz e enquadramento. Nessa época, a consolidação da fotografia trouxe alguns questionamentos e influências no campo das artes. Já as vertentes que se seguiam tinham a intenção de subverter ideias, sensações e trazer questionamentos por meio de obras que sugeriam as novas formas, as novas cores, e as novas abordagens. A fotografia, como exemplificada no slide à frente, foi responsável por uma grande revolução na pintura, já que possibilitava uma representação perfeita do objeto fotografado. Representação desejada pelos pintores desde o início do Renascimento, quando se iniciou uma intensa pesquisa de técnicas para melhor ou de maneira mais fiel reproduzir a realidade. Recursos que incluíam os estudos e a sistematização da perspectiva, a aplicação na arte, pesquisa sobre a anatomia humana, a arquitetura e a matemática, além, óbvio, da utilização da câmera escura, fator decisivo para o surgimento da fotografia na década de 1830. Desde então, a fotografia se desenvolveu rapidamente e, por tratar-se de uma forma fidelíssima de representação, desencadeou uma crise na pintura que precisou repensar seus conceitos e sua função. Não fazia sentido pintar quadros com o objetivo de representar a realidade se a câmera fotográfica fazia isso de maneira rápida e precisa. A partir desse momento, a pintura começou a se modificar e novos estilos e movimentos artísticos surgiram. O impressionismo, que nasceu na França por volta de 1870, é um exemplo claro da influência da fotografia no curso da pintura. O impressionismo buscava não mais representar o real, mas fixar uma impressão visual causada por formas ou cenas da natureza e as sensações geradas pelas variações de luz e baseava-se principalmente na interação entre cores e contrastes para obter efeitos plasticamente dinâmicos. Assim, a pintura assumia uma nova função apresentando-se como, como disse Júlio Cargo Argan no texto a fotografia, como uma poesia ou uma literatura figurada, função que pode ser observada também no impressionismo, que, através de formas e cores intensas, buscavam captar e expressar sentimentos e sensações. Porém, distanciando-se o início de uma nova arte, distanciando-se cada vez mais da tentativa de reprodução da realidade, a arte continuou caminhando para uma abstração cada vez maior. Nasceu o cubismo com suas formas geométricas, recortes e decomposições de imagens, além da ausência de perspectiva para um rompimento ainda mais decisivo para a representação realista. Em pouco tempo, chegava-se a arte abstrata, estabelecendo-se uma pintura na qual importavam apenas as sensações e expressões artísticas obtidas através de cores e formas puras. No entanto, é importante ressaltar que, embora a fotografia tenha assumido a função de representação da realidade, não se restringiu a ela. A fotografia artística também desenvolveu elementos conotativos, alegóricos e expressivos. Sobre essa dupla possibilidade da fotografia, escreveu Roland Barthez, o paradoxo fotográfico consistiria, então, na coexistência de duas mensagens, uma sem código, que seria o análogo fotográfico, e a outra codificada, o que seria a arte ou o tratamento ou a escritura ou a retórica da própria fotografia. Observemos aqui agora, e fica evidenciado, a arte acadêmica, fotografia e a arte moderna. Então, o que a gente pode perceber ao analisar essas duas imagens das quais eu apresento para vocês aqui nesses pontos? Há alguns detalhes da qual a gente precisa se organizar quanto a isso. No caso aqui, podemos afirmar que a arte acadêmica diz respeito ao tipo de arte que foi concebida nas academias de arte lá da Europa. Já a arte moderna, ela surge aqui no Brasil como uma forma de mostrar a arte como um instrumento político de mudança social. Assim, as obras artísticas, elas retratavam várias faces do Brasil, em especial a questão da miséria, a pobreza do povo. Então, tal escola de arte foi inaugurada em 1922 na Semana da Arte Moderna em São Paulo. Agora, no início do século XX, os artistas brasileiros mais informados que haviam vivido no exterior ainda eram influenciados pelo impressionismo. Os artistas já tinham, desde meados do século XIX, se rebelando contra as ideias das representações da realidade ensinadas nas academias de arte, arte acadêmica. Com a invenção da fotografia, alguns temas deixaram de interessar tantos pintores. Os retratos, por exemplo, poderiam ser feitos a partir de uma câmera fotográfica. Em busca de novos desafios, os artistas não queriam mais usar efeito de luz, de sombra ou perspectiva para dar uma ilusão do real em suas pinturas. O clima de experimentação tomava conta dos jovens artistas plásticos, dos músicos, dos escritores, dos atores, dos bailarinos. Eles desejavam que seus trabalhos refletissem as últimas realidades reveladas pela ciência, as ideias a respeito do funcionamento da mente, as novas propostas políticas, mas eles queriam principalmente experimentar a liberdade individual em suas criações. Pensando nisso, alguns intelectuais, como o Oswald de Andrade, já tinham aí a intenção de aproveitar as comemorações do setenário da independência do Brasil em 1922, para poder realizar um evento que apresentasse aos brasileiros as novas propostas estéticas da arte moderna. Então, no final de 1921, durante a exposição de desenhos de Dica Balcante, ficou clara a necessidade de um movimento de renovação do cenário cultural brasileiro. A ideia era fazer um festival com duração de uma semana, com manifestações artísticas de diversas formas. Alugaram o Teatro Municipal de São Paulo e convidaram pessoas influentes da sociedade para participar do evento, como o escritor, por exemplo, Graça Aranha. Então, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, os modernistas chocaram a burguesia conservadora com exposições inoitadas literárias e musicais. Em comum, as obras tinham apenas a rejeição ao espírito conservador. Todos clamavam por liberdade de expressão e pelo fim das regras acadêmicas das artes. Então, foi isso que aconteceu. Agora, surge ali uma ideia, aparece aí algo diferente. Até o início do século XX, a escola artística tita aí como oficial no Brasil era o parnasianismo, caracterizado pelo rigor formal, a preocupação com a forma do poema no qual se refere à metrificação, pela proposta da arte, pela arte, pelo academicismo e elevada erupção. O parnasianismo havia sido a tendência estética dominante até então, especialmente na poesia, figurando aí contextos oficiais, como o hino nacional brasileiro, como a grande maioria das escolas estéticas, o parnasianismo foi importado da Europa. No continente europeu, contudo, vigorava outra proposta artística. As grandes reviravoltas da Revolução Industrial haviam instituído uma nova maneira de viver, modificando completamente as relações humanas. Então, a luz elétrica e a rapidez dos automóveis naquele período e das produções fabrisas em largas escalas transformaram ali a sociedade. O advento da Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918 e a destruição mortífera causada por ela também influenciaram o social e filosoficamente os artistas do período. O início do século XX trouxe inúmeras mudanças ao modo de viver europeu, à arte, portanto, precisava acompanhar essas mudanças. Então, vinha à tona as vanguardas artísticas e, com elas, a consolidação do modernismo no âmbito da arte. O Brasil, por sua vez, também começava a se modernizar. As primeiras indústrias começavam a se instalar na cidade de São Paulo e a produção do café do interior paulista gerava grandiosa receita de exportação, transformando o Estado em novo centro no novo centro econômico brasileiro. Por esse motivo, a capital paulista foi o palco dos eventos da Semana da Arte, que contou com o patrocínio de diversos membros da burguesia industrial que ali se consolidaram. Além disso, foi o cenário da independência do Brasil. Assim, o cenário era ideal para a renovação artística nacional. E foi esse um dos montes da semana, atualização intelectual da consciência nacional. Então, o Brasil que se transformava e se modernizava precisava de um novo olhar artístico, um olhar sociocultural, um olhar filosófico que pudesse ali, que propusesse ali uma arte nacional original e atualizada, principalmente, trazendo consigo ali um pensamento a respeito dos padrões brasileiros e como evidência também a variedade cultural que se estendia para o nosso vasto território. Predecessor importante da semana foi também a questão da exposição de pinturas. Não podemos esquecer sobre essa situação. Por quê? O que ocorre dentro desse período? Anitta Malfatti, que ocorreu ali em 1917, também em São Paulo, essa exposição de pintura moderna, 53 obras da pintura foram apresentadas ao lado de obras de artistas internacionais ligadas à vanguarda europeia. Então, as telas impressionaram nomes que lideraram depois a semana como Oswald de Andrade, como Mário de Andrade, de Cavalcanti, entre outros. Então, a exposição também causou uma grande desaprovação da crítica conservadora, em especial por Monteiro Lombardo, que publicou uma crítica extremamente negativa intitulada Paranoia ou Mistificação. Então, com traços expressionistas, Malfatti trouxe para o Brasil uma nova estética, uma exposição considerada o primeiro estopim para a idealização da semana da arte moderna. Então, as novas tendências que floresciam com as vanguardas, grandes períodos de experimentação do século XX, deram aos artistas brasileiros a possibilidade de trabalhar mesmo com novas linguagens, com novos materiais, com novas propostas, a fim de renovar a arte nacional. Mas, muito diferente do parnansianismo, não houve uma incorporação completa dessas estéticas, não se importou para o Brasil um cubismo ou impressionismo em busca de se desenvolver aqui uma escola análoga. Os artistas que iniciaram o modernismo brasileiro, eles aproveitaram-se desses novos procedimentos e técnicas, desse rompimento com o academicismo para poder reelaborar mesmo um cenário artístico em um cenário mais nacional. E aqui a gente vê de Cavalcante, que foi um dos maiores íncronos do movimento modernista na década de 1920. Então, além de pintor, ele foi desenhista, foi ilustrador, foi cartunista, caricaturista, moralista, cenógrafo, escritor, jornalista, poeta, doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Então, Emiliano, na realidade, o nome dele é Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 6 de setembro de 1897. Era filho de Frederico Augusto Cavalcante e Albuquerque e Melo com Rosalina de Sena. Então, sua educação artística começa muito cedo, aos 11 anos de idade, lá em 1908. Ele já era aluno do pintor Gaspar Puga Garcia, ainda jovem, aos 13 anos, de Cavalcante. publica aí na revista Fonfon, onde viria a trabalhar em 1914, fazendo suas ilustrações. Em 1916, ele ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e, neste período, conheceu Mário e Oswald de Andrade no ateliê do impressionista Josh Fish Airpons. E, no ano seguinte, já em 1917, o artista teve sua primeira exposição individual na redação de A Cigarra em São Paulo. Em 1919, Dico Cavalcante trabalhou como ilustrador para o livro Carnaval de Manuel Bandeira. Mais adiante, em 1921, ele ilustrará a balada do Enforcado de Oscar Witt. Uma de suas proezas foi a idealização da Semana da Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922. Ele expôs 11 obras e as ilustrações publicitárias. Então, a primeira viagem à Europa seria logo no ano seguinte. Ele residiu em Paris de 1923 até 1925 e expôs suas obras em Berlim, em Bruxelas, em Amsterdã, em Londres, em Paris. Então, quando ele retorna ao Brasil em 1926, Cavalcante trabalhou como ilustrador e foi para o livro Losango Capi de Mário Andrade no Diário da Noite também, onde também foi jornalista. Em 1928, ele filia ao Partido Comunista do Brasil, o PCB, e em alguns anos mais tarde, em 1932, ele vai se tornar membro do Clube dos Artistas Modernos. Então, Cavalcante é preso em 1932 no contexto da Revolução Constitucionalista. Então, no ano de 1936, ainda perseguido, ele foge para Paris, onde se refugia até o início da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse meio tempo aí, ele viaja pelo Uruguai, pela Argentina, para poder expor suas obras. E é premiado na Exposição da Arte Técnica de Paris pela decoração do pavilhão da Companhia Franco-Brasileira. Então, em 1946, Dica Cavalcante, ele ilustrou livros de Vinícius de Moraes, Álvores de Azevedo, Jorge Armado. Em 1949, ele apresenta suas obras na cidade do México e, em 1951, na primeira Bienal Internacional da Arte de São Paulo. Na segunda Bienal de São Paulo, em 1953, ele recebeu a laurea de melhor pintor nacional, segundo o Alfred Volpi. em 1954, o modernista é homenageado pelo Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro com a exposição retrospectiva do seu trabalho e, no ano seguinte, ele publica o livro de memórias, que é Viagens de Minha Vida. Participou da Bienal de Veneza em 1956, o mesmo ano em que é premiado na Mostra da Arte Sacra na Itália. Então, alguns anos depois, em 1960, de Cavalcanti ganha a medalha de ouro na Bienal Interamericana do México, onde teve uma sala especial para suas obras e, nessa mesma década, ele recupera os seus trabalhos extraviados no início dos anos de 1940 e que ficaram armazenados nos porões da Embaixada Brasileira. Em 1971, outra retrospectiva de sua obra é organizada para homenagear a Tica Cavalcanti, dessa vez pelo Museu da Arte Moderna de São Paulo e, por fim, de Cavalcanti falece no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1976. De Cavalcanti sofreu grande influência das obras de Picasso, bem como de muralistas mexicanos como Diego Rivera. Então, transparece em suas obras a influência do impressionismo alemão, do cubismo, principalmente pelas cores vibrantes, pelos desenhos sinuosos, que retratam ali temas característicamente brasileiros, como o carnaval, as mulatas, os operários, as favelas. Sua estética sensual buscava, acima de tudo, a construção de uma identidade nacional. Além disso, de Cavalcanti se contrapunha abertamente ao academicismo e ao abstracionismo. São características de Dica Cavalcanti que a gente precisa também deixar gravada. Anitta Malfatti, pintora brasileira, ela nasce em 2 de dezembro de 1889 em São Paulo, onde ela aprendeu a pintar com sua mãe. No entanto, a artista estudou em 1914 no Museu Real de Artes e Ofícios na Alemanha. Em 1915 e 16, na Art Student Lounge em Nova York, no Indepth School for Arts, nos Estados Unidos. Então, sua primeira exposição individual ocorre em 1914 em São Paulo, mas a de 1917 é a mais famosa, devido ali à sua importância para o Modernismo Brasileiro. A artista, ela participou da Semana da Arte Moderna em 1914. Também, ela esteve ali o evento artístico em comemoração ao centenário da Independência do Brasil e é responsável por divulgar as novas tendências da arte brasileira. O modernismo, o movimento que rompeu com a arte tradicional para poder criar uma arte mais moderna, inovadora, independente, nacional. Então, assim, a criadora da tela, O Homem Amarelo, teve aí o seu auge no modernismo, mas com a maturidade artística, ela optou por fazer uma arte mais espontânea, com temática pautada aí na cultura popular, até sua morte em 6 de novembro de 1964. Dando continuidade, poucos meses depois da Semana da Arte Moderna, chegava a São Paulo e Tarsilha de Amaral. Então, a artista que estava na França desde 1920 era muito amiga de Anitta Malfatti, que participou na semana também. E assim que chegou, ela se uniu ao grupo dos modernistas que na época se empenhavam em editar a revista Clarkson, Anitta Menotti, D'Altimário de Andrade, Oswald, com quem Tarsilha viria a se casar alguns anos depois, inclusive. Então, uma viagem às cidades históricas de Minas Gerais despertou no casal um interesse pela cultura popular brasileira. E logo que chegaram, Oswald escreveu o Manifesto do Pau Brasil, falando da importância de nossas raízes culturais e de uma antiga reivindicação de Mário de Andrade, que seria a necessidade de unificar a língua falada pelo povo brasileiro e a língua escrita, que até então era ainda muito ligada às formas portuguesas. Então, nas pinturas dessas fases, que foi chamada de Pau Brasil, Tarsila realizou a fusão entre lições do cubismo e a atmosfera brasileira. Ela representou personagens e paisagens tropicais inspiradas nas lembranças de sua infância, obviamente, ali em uma fazenda. Tarsila de Amaral foi uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista. Junto aí a Anitta Malfatti, ela ficou conhecida como uma das importantes pintoras, uma das mais importantes pintoras na primeira fase do modernismo. E ao lado dos escritores de Oswald de Andrade, de Raul Bopp, Tarsila inaugurou o movimento que é denominado de antropofagia. Então, Tarsila de Amaral ela nasce em Capivari, interior de São Paulo, no 1º de setembro de 1889. Ela é filha de família abastada, passou a infância e a adolescência com seus pais e os sete irmãos na cidade natal. Então, sua família havia herdado fazendas ali de seu avô, o José Stanilao de Amaral, conhecido como o milionário. Então, ela morou ali em São Paulo, onde esteve matriculada no Colégio de Freiras e no Colégio Sion. e mais tarde ela muda-se para Barcelona, na Espanha, a fim de terminar seus estudos. Com apenas 16 anos de idade, Tarsila pinta ali o seu primeiro quadro. Quando ela retorna aqui para o Brasil, ela casa ali com André Teixeira Pinto, com quem teve uma filha, filha Dulce. Mais tarde, em 1920, ela divorcia dele e vai para Paris, na França, para poder estudar arte na Academia de Juliano. Escola de Pintura e Escultura. Em 1922, o ano da Semana da Arte Moderna, Tarsila participou do Salão Oficial dos Artistas da França. E, ao retornar, conheceu o escritor Oswald de Andrade, com quem iniciou o relacionamento que durou de 1926 a 1930. Então, ao lado de Oswald de Andrade, Anitta Malfatti, Mauro de Andrade, Menotti, Delpite, eles formaram o Grupo dos Cinco. Então, essa aliança de artistas visava mudar o cenário histórico, cultural, artístico do país, bem como trazer a cultura brasileira e a influência das vanguardas europeias. De 1934 a 1951, Tarsila estabeleceu um romance com o escritor Luiz Martins. Em 1965, foi submetida a uma cirurgia na coluna, entretanto, devido a um erro médico, ela ficou paralítica. E aí, no ano seguinte, morre sua filha Dulce e com 86 anos de idade, Tarsila falece na cidade de São Paulo em 17 de janeiro de 1973. Tarsila expôs suas obras na primeira e na segunda Bienal da Arte de São Paulo nos anos de 1951 e 1953. Mais tarde, em 63 foi tema da Sala Especial Bienal em São Paulo e em 64 ela expôs na 32ª Bienal de Veneza. Então, ela inventa, segundo a artista, tudo na minha cultura, o que eu vi, o que eu senti, o que eu utilizo. Então, as obras e características de Tarsila, ela pintou mais de 270 obras divididas em algumas fases. A fase do Pau Brasil, que foi marcada pelo uso das cores fortes, dos temas nacionais, da brasilidade, a fase antropofágica, que é inspirada nas vanguardas europeias, do surrealismo e do cubismo, sobretudo, o conceito da antropofagia. E a fase da pintura nacional, que é focada nos temas do cotidiano, nos temas cotidianos do nosso país. são memórias que a gente percebe dessa pintura de Tarsila mesmo, constrói aqui a base da composição com elementos que são geométricos, de um modo bastante sintético, de acordo com os conceitos do cubismo. Nessa outra aqui, nessa fase que é o do Pau Brasil, ela valoriza o clima tropical, as frutas, os animais, os costumes, os hábitos em geral do nosso país. Então, os elementos são todos presentes nas cores da bandeira do Brasil, o azul, o verde, o amarelo, enfim. Esse movimento antropofágico que eu cito para vocês, que é em 1928, a Tarsila ofereceu a Oswald de Andrade como presente de aniversário em muitas suas recentes pinturas. Então, ao contemplar aquela estranha figura selvagem, de pés enormes, cabeça pequena, cercada pelo céu azul, num ambiente seco e quente, Oswald chamou de abaporu, que em tupi-guarani significa antropófago, homem que come carne humana. Então, essa pintura expuíra ali a Oswald de Andrade a escrever outro manifesto que se torna a base teórica do movimento artístico, antropofógico, que é o movimento que representava esse processo de formação da cultura brasileira. O Urutu também foi uma das obras expostas em 1928, em Paris, com referência ao movimento surrealismo. Então, era a lenda amazônica da cobra grande que narra a história de um homem que foi transformado em cobra. Após o Ibirapuru, a obra mergulha em um universo mais denso da cultura brasileira e da subjetividade da artista, em cores bem mais intensas, de contrastes profundos. Então, a Tarsila resgata aspectos de um mundo mágico com raízes de nossa cultura popular. Nessa obra aqui, Tarsila reuniu a negra e o Abapuru numa assimilação perfeita entre as formas humanas que se fundem de maneira muito harmoniosa, criando uma composição bastante equilibrada. Então, a gente tem outros artistas modernistas também, como Lázaro Segal, que nasce na Lituânia, ele faz exposição aqui no Brasil e na Europa, evidenciando o gosto pelas cores e pela cultura brasileira. Algumas de suas obras aqui, o Bananal, de 1927 e o Êxodo de 1949. Victor Brescher também, um imigrante italiano de origem humilde. Então, ele é descoberto pelos modernistas por causa das suas esculturas alongadas e expressivas também. Então, ele se torna um símbolo do modernismo nesse período também, que a gente tem duas obras dele, o Cristo de Trancinhas em 1920 e o Monumento às Bandeiras em 1954. Cândido Portinari, na época da semana e os trabalhos de Portinari ainda eram muitos acadêmicos, então, depois de ter contato com os modernistas, o seu trabalho começa a abordar temas mais brasileiros, com aspectos da vida, da alma humana, da questão da vida social, enfim, o que já é colocado para a gente no decorrer dos conteúdos que a gente já tem estudado. Então, ele tem aí em 1934 um lavrador de café e a festa de São João também em 1939. Pessoal, finalizamos por aqui, teremos agora o nosso momento com os nossos especialistas para que a gente possa consolidar os nossos conhecimentos. Encontramos rapidamente já no nosso próximo módulo para concluir nossos estudos. O mais do mesmo cansa, né? A verdade é que os tempos mudam, a gente também muda e não custa nada inovar um pouco. E é justamente neste clima de inovação e busca por uma nova identidade que surgiu a arte moderna. Cansados de ver sempre a mesma coisa, alguns artistas, inspirados em movimentos de vanguarda da Europa, trouxeram o modernismo para o Brasil, causando um grande espanto, mas inovando para sempre a forma de se ver e fazer arte no país. Quer saber mais sobre a arte moderna brasileira e conhecer os principais artistas? Assista esse vídeo! A arte moderna é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no final do século XIX. E o modernismo brasileiro foi um movimento artístico, cultural e literário que surgiu na primeira metade do século XX, se consolidando através da Semana de arte moderna em 1922. Mas primeiro, vamos aos fatos. O modernismo surge em um cenário de muitas mudanças no mundo que mais parecia estar de cabeça para baixo, com o progresso industrial, o aprofundamento do sistema capitalista e das desigualdades sociais, além de eventos globais marcantes, como a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e o surgimento de regimes totalitários. É, um contexto histórico de tirar o fôlego. Nessa época, os artistas estavam em busca de outros olhares e outras maneiras de representar o mundo, fugindo da arte tradicional. Então, surgiram diversas vertentes nas artes plásticas, como expressionismo, falvismo, cubismo, abstracionismo, futurismo, surrealismo e dadaísmo. Já aqui no Brasil, o cenário não era muito diferente. No início do século XX, havia crescimento, progresso, industrialização e a chegada de muitos imigrantes de diversas partes do mundo para reconstruir a massa trabalhadora depois da abolição da escravatura. Era um momento de fortalecimento do capitalismo e, portanto, os conflitos sociais também cresciam. No meio de tantos acontecimentos, começava a surgir a necessidade de um novo tipo de arte, capaz de transmitir os anseios atuais e uma nova esperança no futuro. Então, alguns artistas brasileiros foram para a Europa e tiveram contato com a agitação que acontecia por lá. E não deu outra. Eles voltaram para o país contagiados pelas vanguardas e prontos para implementar uma arte nova por aqui. Os artistas Lazar Segal e Anitta Malfatti podem ser considerados os precursores da arte moderna no país, realizando exposições ainda nos anos 10. mesmo assim, o movimento ainda não estava consolidado e Anitta foi duramente criticada pelos intelectuais da época, principalmente Monteiro Lobato. Mas eles não desistiram e, entre tantas novidades, outros artistas foram se unindo ao movimento. Mais tarde, foi organizado uma espécie de festival, onde eles apresentaram suas mais novas produções, a Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, que foi liderado pelo chamado Grupo dos Cinco, Anitta Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Delpiquia, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. O evento fez parte das comemorações dos 100 anos de independência do Brasil e foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo de 13 a 18 de fevereiro de 1922. A proposta era a seguinte, trazer novidades na expressão artística, romper com o academicismo e desafiar os padrões antigos da arte, que ainda estavam muito apegados aos valores do século XIX. Essa mostra exibiu aproximadamente 100 obras de arte e contou com apresentações literárias e musicais. É, o evento deu o que falar, causou um imenso barulho e viralizou os artistas e suas obras pelo país. O público ficou chocado com a ousadia nas formas, as distorções, a forma livre de se usar as cores e uma pintura não realista, que ousou mostrar uma arte mais brasileira. Algumas apresentações causaram as mais diversas reações do público, como vaias, sons de latidos e relinchos, e os artistas envolvidos foram até chamados de loucos. Pelo jeito, as pessoas não conseguiram compreender muito bem a nova proposta de arte, né? Além de todo esse escândalo, São Paulo entrava em confronto direto com o Rio de Janeiro, propondo novos horizontes e roubando o protagonismo na cena cultural brasileira. E isso também foi uma informação nova demais para a época. Mas, mesmo com algumas tentativas de cancelamento, os artistas continuaram e o movimento modernista foi aos poucos se consolidando e mudando a forma de se ver a arte no Brasil. Após a semana de 22, foram criadas inúmeras revistas, movimentos e manifestos. Os artistas brasileiros queriam renovar, ainda que fossem inspirados nas vanguardas europeias, queriam exibir temas e interesses nacionais. Afinal, o país buscava sua própria identidade e queria parar de apenas reproduzir as tendências europeias. Era notável a maior valorização da cultura e do povo brasileiro, do seu modo de falar, sua realidade e também seus problemas. O modernismo brasileiro teve a presença de grandes artistas, dentre eles podemos destacar Anitta Malfatti, que é considerada um dos nomes mais importantes do movimento modernista no Brasil. Ela estudou artes e pintura na Europa, onde ficou durante quatro anos em Berlim, na Alemanha. Morou também em Nova York e em 1917 reuniu 53 das suas principais obras para uma exposição em São Paulo, que acabou chocando algumas pessoas, que não estavam preparadas para compreender sua inovação estética. Uma dessas pessoas foi Monteiro Lobato. O autor brasileiro não curtiu a proposta da artista e publicou uma crítica à sua exposição no jornal O Estado de São Paulo com o título Paranoia ou Mistificação? Depois disso, Anitta foi a Paris estudar artes e voltou ao Brasil para a Semana de Arte Moderna, se tornando, ao longo dos anos, um grande nome da arte plástica nacional. Entre suas obras mais famosas, podemos destacar A Boba, feita entre 1915 e 1916, com elementos cubistas e futuristas, e O Homem Amarelo, da mesma época, que, segundo a própria artista, foi feito inspirado num pobre imigrante italiano que posou para ela. Outra artista importante deste movimento foi Tarsila do Amaral, que, embora não tenha participado da Semana de 22, porque estava expondo seu trabalho em Paris, contribuiu para a criação do movimento antropofágico, muito relevante para o modernismo brasileiro. Ela fez seu primeiro quadro aos 16 anos, quando estava morando e estudando em Barcelona. Em 1922, teve seu trabalho exibido no Salão Oficial dos Artistas da França. Ao retornar, conheceu o escritor também modernista Oswald de Andrade, com quem iniciou um relacionamento que durou de 1926 a 1930. Suas obras tinham como elementos fundamentais a valorização do povo brasileiro, as deformações das figuras e algumas telas tinham inspiração surrealista. Dentre várias obras, podemos destacar o Abapuru, que em tupi significa antropófago ou homem que se alimenta de carne humana. Sobre esta obra, Tarsila comentou, essa figura primitiva e monstruosa nasceu de um sonho. Ela ofereceu a pintura de presente de aniversário para Oswald de Andrade, seu companheiro na época. Só que, algum tempo depois, no ano de 1995, foi vendida por 1 milhão e 500 mil dólares. Além desta obra, também se destaca a negra, autorretrato, operários e várias outras. Outros artistas que tiveram grande importância para este movimento aqui no Brasil foi Di Cavalcante, escritor e artista plástico que se destacou na primeira geração modernista. Di Cavalcante foi o responsável pelo cartaz da Semana de Arte Moderna, evento que também ajudou a idealizar. Além disso, foi autor de obras como Mulheres Protestando. Vitor Brecheret, que foi o principal responsável pela iniciação da escultura brasileira no movimento modernista internacional. Ele era imigrante italiano naturalizado brasileiro, mas depois foi para Roma, onde passou seis anos estudando escultura. Sua obra de destaque é Diana Caçadora. Outro artista a destacar é Vicente do Rego Monteiro, influenciado pelo cubismo e autor da obra Pietà. E não podemos deixar de citar Cândido Portinari, o pintor brasileiro que se dedicou a tratar para os trabalhadores rurais e as crianças em suas obras, criando um estilo bem brasileiro. Mas também é possível observar algumas influências de Pablo Picasso em suas obras, com destaque para Café e sua obra mais consagrada, Os Retirantes. Pois é, o movimento modernista trouxe ao Brasil uma arte completamente diferente e mais abrasileirada. Quebraram regras e paradigmas, causando inicialmente algumas críticas. Mas, sem sombra de dúvidas, a identidade brasileira foi impressa em várias expressões artísticas. Neste vídeo, vimos que a arte moderna teve seu início lá na Europa, com o surgimento de vanguardas artísticas. Por lá, os artistas estavam cansadões das mesmas formas de representar a vida. E os acontecimentos como a guerra, revoluções e as crises econômicas influenciaram a nova forma de se pensar e de se expressar. Por aqui, o movimento modernista foi consolidado no início do século XX, momento que as pessoas estavam influenciadas pelas mudanças sociais, forte imigração e uma política ultrapassada. Vimos que alguns artistas brasileiros que voltaram desses países onde estouravam as vanguardas artísticas foram inspirados a mudar a arte no Brasil. A mudança não foi facilmente aceita, mas os artistas modernistas não se deram por vencido e depois do escândalo da Semana de Arte Moderna em 1922, eles não pararam de produzir e fomentar uma forma mais brasileira de se fazer arte, trazendo novas estéticas que há muito tempo eram sempre influenciadas pelo clássico europeu. Os modernistas brasileiros mudaram a história da arte no Brasil e se você está afim de atualizar suas configurações sobre arte, aproveite para explorar mais as obras e os artistas da arte moderna brasileira. Entre no nosso site www.todamateria.com.br Mas nada de ficar espantado, ok? Para mais vídeos sobre movimentos artísticos e outros assuntos, se inscreva no nosso canal e venha estudar com a gente! Ficamos por aqui e até a próxima!